E eu quero, nós vamos aqui pra tela, que eu quero falar no Dia Mundial da Água do nosso Ribeirão Baguaçu, esse presente que a gente tem da natureza, né? De Deus, que garante o abastecimento de mais da metade da cidade de Arasatuba e outras cidades da região. Apesar da importância, o ribeirão quase passa despercebido pelos moradores. O discreto Baguaçu é gigante em recursos naturais e em beleza. E o mais incrível é que um dos pontos mais espetaculares do Baguaçu está encravado no coração de Arasatuba. Quando a gente fala em Baguaçu, a gente fala sempre assim, com aquela vontade de saber e tem até uma história interessante que a gente fala assim, quem toma água do Baguaçu, olha, não sai daqui, volta sempre, porque dá saudade. E parece que é uma coisa, né? Você vai, fica fora, mas volta pra nossa água do Baguaçu. Então vamos ver essa matéria fantástica pra você que o Flavinho preparou. Vai lá, Flavio! Olhando assim, de cima, quase nem dá pra perceber. O ribeirão Baguaçu percorre discreto o seu curso, margeia avenidas importantes e faz parte da vida de milhares de pessoas, todos os dias. A pequena Camille, de 9 anos, sabe bem a importância do ribeirão. Vai na sua casa, você usa água pra quê? Eu uso pra tomar banho, pra me escovar os dentes, pra beber, ajudar minha mãe em casa. São coisas. Usa bastante, né? Isso. Água é importante pra gente? Muito. O que a Camilla não conhecia era o processo que faz a água do ribeirão chegar até a casa dela. A estudante e outros alunos do quarto ano da EMEB Antônio Rodrigues Martins Neto, em Arassatuba, foram conhecer de perto o funcionamento de uma estação de tratamento de água. Ver o ribeirão de perto foi a realização de um sonho para estes estudantes. Vi várias coisas legais e fui ver como que o tratamento faz, assim, né, pra água ir até nossas casas. Vi o rio também, que era o meu sonho ver. Como você imaginou que fosse? Ah, não sei, fazer uma limpezinha, assim, tirar a sujeirinha e ir pra nossa casa já. Na palestra que a gente teve sobre tratamento da água, como faz pra chover, a chuva, eu vi um monte de coisa, foi muito legal. Eu acredito que é desde a base que a gente tem que começar, né, começar a ensinar de pequenininho. Eles não vão aprender já tudo, porque tudo isso é uma sequência de estudo, uma sequência de... Tem que ter uma consciência, a gente vai ter que formar uma consciência pra que eles possam ser adultos conscientes, né. Então, começa lá na infância. Os alunos viram de perto como o Ribeirão Baguaçu é importante para o abastecimento de Arassatuba. As pessoas tiveram contato com os tanques de tratamento, onde a água do Ribeirão passa por etapas químicas que garantem a sua qualidade. As etapas do tratamento dessa água, que a gente chama tecnicamente de água bruta, que é a água que sai do rio, ela primeiro vai ter um processo químico, que ela vai receber um produto, chama coagulante, vai agregar as impurezas. Essas impurezas vão decantar, aí já é um processo físico aqui no decantador. Depois, essa água vai ser filtrada e vai receber uma nova etapa de processos químicos, que é o cloro, para garantir a segurança da água, e o flúor, que já é uma questão de saúde para os dentes dos consumidores. Após todos os processos químicos, a água é distribuída em reservatórios espalhados pela cidade para chegar até a torneira, chuveiro e mangueiras. Para abastecer 65% da cidade de Arassatuba, são retirados por hora 2 mil metros cúbicos de água do Ribeirão Baguaçu. Isso equivale a aproximadamente 2 mil caixas d'água residenciais por hora. É uma responsabilidade e tanto para o nosso ribeirão. O Baguaçu nasce em um manancial entre as cidades de Coroados e Brauna. O ribeirão ainda passa por Bilaque, Birigui e Arassatuba, onde deságua no rio Tietê. O percurso, em alguns pontos, passa por pequenas quedas d'água, como as que podem ser visitadas no PEBA, o Parque Ecológico do Baguaçu, em Arassatuba. O Ribeirão Baguaçu não faz questão de ser visto. Praticamente não está no cenário da cidade, mesmo atravessando 14 bairros. O que o ribeirão exige hoje e para os próximos anos é de conscientização. Por isso, conhecer de perto o que faz a água chegar até a torneira é uma necessidade para quem está aprendendo a ser um cidadão. Contra a água a água Obrigado.